Tem carinhão de inocente, mas não é Faz o tipo de santinha, mas não é Indecentemente sabe como é Coincidentemente eu vim pra ver qual é Olhei pra ela, deu um match Ela jogou pro Kevin, doida, quer se envolver Ela falou que ta melhor que me pedir um chiclete e eu pra você nem fuder Ela com a boca no babalou Ela com a boca no babalou Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu peru Ela com a boca no babalou Eu aqui só imaginando Ela com a boca no babalou Ela com a boca no babalou Eu aqui só imaginando, ela acabou que ela suga e ela puxa A habilidade dessa mina é absurda, ela rebola essa linguagem no meu chiclete Imagina essa filha da puta E ela suga e ela puxa, a habilidade dessa mina é absurda Ela rebola essa linguagem no meu chiclete, imagina essa danada fazendo boquete Ela rebola essa linguagem no meu chiclete, imagina essa danada Pega os corretes do meu, baby Fé pra isso, fé pra tudo, fé pra putaria Tem coreão de inocente, mas não é Faz um tipo de santinha, mas não é Indecentemente sabe como é Coincidentemente eu vim pra ver qual é Olhei pra ela, deu match, ela jogou pro Kevin Doida quer se envolver Ela falou que tá meca e me pediu um chiclete e eu pensando em fudê Ela com a boca no bábalo, ela com a boca no bábalo Eu aqui só imaginando, ela com a boca no meu peru 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 Ela suga e ela puxa A verdade dessa mina é absurda Ela embola essa linguagem no meu chiclete Imagina essa danada fazendo o meu cara